Ok, pessoal, volvemos com o Lanotes Uninho. A história é o seguinte, mais uma face interessante para você que está em casa. O cubo tem diversas faces e o que está, qual é a face agora a gente vai saber com você. Em casa, aliás, eu nunca sei o que vai pro ar às vezes. Eu assisto o programa em casa com vocês, junto com o Twitter ligado, claro. Eu fico twittando e vendo o programa, dá uma olhada. No último dia 23 de setembro começou a primavera, estação do ano onde florescem várias espécies de plantas. É um período em que a natureza nos presenteia, com o colorido e o perfume das flores. Parece que a cidade fica mais bonita. A primavera também é conhecida como a Estação do Renascimento. Marca o início de uma nova época. Além, é claro, de inspirar os românticos. E para celebrar a chegada dessa nova estação, o Museu de Arte Moderna de São Paulo traz ao público o Festival de Jardins. Originário da França, o festival é considerado um dos mais importantes eventos de paisagismo do mundo. O festival foi organizado ao redor do tema da alimentação. O tema da alimentação foi proposto por nós entendermos que hoje há uma premência para se pensar o uso da terra no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. E há também uma pressão pelo uso da terra brasileira para biocombustíveis. Então isso torna o tema da alimentação fundamental para a reflexão atual. Os jardins espalhados pelo parque trazem diferentes pontos de vista sobre a alimentação. Alguns falam sobre o alimento para o corpo, outros para a alma. Em alguns é fácil entender. Outros nos fazem pensar mais. Pensar sobre nossa realidade, sobre o tipo de vida que levamos. Alguns com tantos e outros com tão pouco. Nos faz pensar se realmente sabemos o que comemos, de onde vem, o que é. O paisagismo, ele é uma linguagem da arte. O paisagismo, o jardim, ele era originalmente um ramo da arquitetura. E ele tem que ser entendido como uma, talvez a arte mais completa. Porque ele é ao mesmo tempo pintura, escultura e arquitetura. E ao mesmo tempo é uma obra viva. Caminhando pelo parque, passamos por uma representação do sol. A nossa principal fonte de vida. Teve até espaço para a cultura oriental. O ideograma He, desenhado em cristal verde, significa cereal, a base da alimentação na China. Aqui um jardim que desafia nossa imaginação. Essas estruturas com tecidos brancos e caminhos cobertos por pedaços de ardósia, nos levam a um jardim acessível apenas aos olhos. Nele foram jogadas sementes de flores campestres. Talvez em algumas semanas o jardim revele algo, que simbolicamente não poderemos interferir. Sem dúvida, o jardim que gera mais curiosidade entre os visitantes é essa espécie de dispensa vegetariana. Nessas prateleiras foram colocadas latas, com diversos tipos de plantas comestíveis. O mais interessante é pensar que, se não fosse o rótulo, não reconheceríamos a maior parte desses alimentos, tão comuns no nosso dia a dia. Os jardins são obras vivas, então o crescimento das plantas é parte do processo do jardim. Ou seja, não é uma imagem, é uma coisa em transformação. Nesse sentido, com a chegada das chuvas e o aumento da temperatura, nós esperamos que os jardins que têm planta vão crescer muito, as plantas vão se transformar. A cada momento que o visitante vier, ele vai encontrar o jardim num estágio diferente. O festival fica no parque até o dia 31 de dezembro. Até lá, vale a pena visitar mais de uma vez. Mesmo porque, a cada visita será uma paisagem diferente.